Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e de novo, beleza? Se inscreve aí, deixa o like, compartilha o vídeo, porque o que eu tenho a dizer para vocês é uma coisa absurda. A gente tenta, a gente tenta, 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 mas não adianta. Uns dá o golpe e o aplicativo dá o golpe na gente. Ontem, por volta das 10 da manhã, peguei um pedido, Carrefour, e o outro entregador saiu do pedido. Saiu do pedido, por que ele saiu do pedido? Porque, saiu não, né? Tiraram ele do pedido porque o valor da compra não caía no cartão. O valor da compra não caía no cartão, então tiraram ele do pedido, e eu passando em frente ao estabelecimento, tocou, aceitei. Quando eu aceitei, já deu o aviso de ir para o caixa. Como que eu vou para o caixa se eu nem comprei as coisas? Mas, enfim. Lá vai eu para o caixa. Mas antes de ir para o caixa, eu tive que fazer o quê? Pegar os produtos selecionados que o outro entregador fez. Sendo que ele removeu um monte de produtos sem comunicar o cliente. Mas, enfim. Peguei o que estava lá, disponível lá, que já estava para pagar. E fui para o caixa. Aí que começou a tormenta. Foi no caixa que começou a tormenta. Porque o valor da compra era de R$ 75,00. R$ 75,00. O valor do frete, R$ 11,00, 2 quilômetros. Ó, mamão, hein? Mamão com açúcar. R$ 11,00, 2 quilômetros. O valor da compra, R$ 75,00. Pediu dinheiro para fazer o pagamento? E nada, e nada, e nada. Lá vai nós, lá vai nós conversar com o tal do suporte. Lá vai nós conversar com o tal do suporte. Aí que vem a história toda. Conversando com o suporte, ele pediu para tirar a foto do monitor lá do mercado. Tirei a foto, enviei para o suporte. E o suporte mexe de lá, mexe de cá, mexe de lá, mexe de cá, mexe de lá, mexe de cá. Bom, já estava no BO monstro. Aí o suporte me propôs o quê? Pagar com o meu dinheiro. Ficar com a nota. Abrir um ticket para haver um estorno. Isso foi ontem. 10h43 da manhã após o pedido finalizado. Sentei na calçada e comecei a abrir o tal dos tickets. Envia a foto, envia a mensagem, faz isso e faz aquilo outro. Enfim. Hoje é sexta-feira, e isso foi ontem quinta. Hoje é sexta-feira, 15 para as 9 da manhã. Não obtive nenhum retorno do tal suporte que diz que ia estornar o valor do pagamento que eu fiz com o meu dinheiro. Então, quer dizer... Comprei uns danones e 4 maços de cigarro para o cliente e patrocinei... A compra. Aí está fácil, né, suporte? Aí está fácil, né? Logo vocês, que não cansa de enganar o entregador, ainda faz a gente pagar a compra com o nosso dinheiro e não estorna o valor. Sabe quando eu vou pagar alguma compra? Nem que for 10 centavos, uma bala que o cliente pedir para adicionar... Para pagar com o meu dinheiro. Nem que for uma bala de 10 centavos, mas nunca na minha vida que eu vou pagar compra de cliente com o meu dinheiro. Porque vocês falam uma coisa e não cumprem com o que vocês falam. A conversa está aprentada. Já abri vários tickets. Agora não tem nem como mais abrir tickets. Tanto ticket que eu abri, não tem nem mais como enviar ticket para o suporte. E o valor de R$75,00... Ficou patrocinado na compra do cliente. Porque nem cliente, nem Rappi me reembolsou o valor da compra. Bonito, né? Bonito. Muito bonito. Muito bonito. Parabéns, ó. Vocês estão de parabéns. O tanto que vocês enganam nós entregadores. O tanto que vocês enganam nós entregadores. Para que vocês fazem isso? Não é mais fácil... Deu viola no cartão, tira do pedido logo. Muito bonito o que vocês fazem, né? No mínimo, o outro entregador fez a maracutaia, pegou o dinheiro lá do cartão, meteu o migué que não recebeu o valor. O trouxa aqui pegou o pedido quando tocou. Tive que patrocinar a compra do cliente. R$75,00. R$75,00... Para não haver o estorno. Eu até desestimo. Não vou nem perder meu tempo indo lá na base. Não vou nem perder meu tempo indo lá na base para reclamar desse dinheiro. R$75,00 é R$75,00. Mas o estresse que eu vou passar lá na base é melhor nem ir. Porque a gente que tem pavio curto, não adianta nem se estressar num tipo de lugar desse, porque os caras lá não servem para nada. Eles não servem para nada aquela tal base da Lins de Vasconcelos. Não servem para nada. É uma demora para fazer o atendimento. É um mau atendimento. Todo mundo emburrado. Mal humorados. Olha, é muito difícil você ir lá naquela Lins e ser bem atendido e resolverem o seu problema. Lá o problema para ser resolvido rápido e fácil é você ir lá com o mercado e entregar e tirar a dívida. Só isso. Lá só resolve isso. Que você já vai ciente de que vai ser resolvido. Devolver o produto para tirar a dívida. Só isso. Agora, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Pede para pagar com o nosso dinheiro e não estorna o valor. E abre o ticket e manda a foto e faz isso e faz aquilo. Nem o e-mail, nem o e-mail vocês mandaram ainda. Nem o e-mail vocês mandaram ainda dizendo para qualificar o atendimento. Sendo que o atendimento nem foi feito. Eu não sei o que acontece com essas contas antigas que a gente tem. Que não resolve o problema. Não resolve. A gente que tem a conta antiga não resolve o problema. Não se resolve. Agora o cara cria uma conta hoje, aprova amanhã, trabalha, gera a dívida, manda a tívida. É instantâneo. Resolve rapidinho. Agora nós que temos contas antigas, tem um histórico lá nosso, não se resolve o problema. Tem um histórico lá. Com certeza tem um histórico do nosso ID lá. Com certeza tem um histórico do nosso ID dizendo a hora que nós conecta, a hora que nós desconecta, o tanto de corrida que a gente faz, o atendimento que a gente faz, o valor das compras que a gente faz. Tem tudo lá. É difícil alguém botar a cara lá no monitor do computador lá e ver o que que está acontecendo. Mas na hora de querer fazer a gente pagar com o nosso dinheiro e vir com mentiras, dizendo que vai ser estornado, é rapidinho, né? O problema do aplicativo é que só dá valor para o cliente, o entregador, o entregador que se lasque. Nós somos só um número. Nós somos só um número. Primeiramente é o cliente. Quando nós lembrarmos de tirar a dívida lá, de estornar o valor pago com o dinheiro do seu bolso, Ah, isso aí, vai que cola, né? Eles estão assim, não vai que cola. Se reclama, reclama, reclama pelo aplicativo, nada se resolve. Se você não vai na base, eles não estornam, não tiram a dívida e... Tipo assim, caguei para o entregador. Ele não apareceu aqui, ele abriu um monte de ticket, não resolveu, não apareceu aqui, porque não está interessado no valor. Mas para que você vai perder o seu tempo de ir lá na Lins, na base deles lá, para passar nervoso e raiva? Que tudo para eles, tudo para eles, não podemos fazer nada, abre um ticket. Não podemos fazer nada, abre um ticket. Só servem para ficar lá, vender bag, dar cartão e pegar produto devolvido. Só servem para isso. Então eu vou deixar um recado aqui para vocês da Rappi, suporte, esses analistas burros que tem aí no suporte, porque é tudo analista burro. Tudo analista burro. Para de enganar nós, para de ficar alocando pedido na tela da gente. Os caras falam, ah, é o robôzinho, é o robôzinho humano, robôzinho humano burro, robôzinho humano burro. Mal sabe ligar o computador, esses caras aí, esses analistas aí. É tanta atualização que só caga o aplicativo. Só caga o aplicativo. E é só isso que eu tenho a dizer. Devolve o meu dinheiro, paga eu, paga eu, paga meu dinheiro. Paga o meu dinheiro que vocês pediram para fazer a compra e pagar com o meu dinheiro. Me devolve o que é meu, me devolve o que é meu. Beleza? E é só isso que eu tenho a dizer. Paga o que me deve. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!